G.G.Clanet 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 Bota na minha baixa pra gente se ver Te passo o endereço e cola no ap Pra gente se ver Breque tatuado numa nave avaliado em quase um milhão Um sorriso que te encanta, as ideias que fascinam Um pouco chucrisa depende da ocasião Nós tá na linha de frente Libero reluzente, apenas 23 O futuro milionário tá pra frente G.G.Terapia, eu tô com G.G.N. atira a dente Vou na baladinha, só pra esfriar a mente Que errosa a flor da pele Dizem que dinheiro e joias caras não a definem Olha no apê no muro, vi que é amiga da Gabi E adoro filme, e adoro filme Perguntou minha profissão e eu disse artista Quando eu perguntei o que ela fazia Ela disse que trabalha com sexo Avisando ninguém o magrelo Cordão de ouro refletindo o olho aqui no papo sincero No kit, carbo ouro rachixe Trobe com a donzela no café de la monzique Gosta de Hennessy, Louis Vick Faz compra na Fendi Quer a escuta, bagulho pra fazer um sense Viajou pra vários cantos do Brasil Mas se perdeu no papo do moleque marrento Sessão de tapa na sua bunda tatuada E você louca de MD no quarto mostra seu talento Gordão elegante, sempre cheiroso Ideia pra frente, lábia de bandido Paco Rabanne, cordão de ouro Chucro desenvulto no toque do Nimos Ela tava no vitrine Poderosa, chique Toda bela, glamourosa, bebendo Martini O jeito que ela me olha com a intenção de crime O jeito que ela me olha com a intenção de crime Aí que conversamos, até se gostamos No motel se pegamos Ela falou que trabalha nesse ramo Casar toda hora Vivi lucrando Morava na Eurapa Acabessou o oceano Ela pode pro hobby comigo Gosta do jeito bandido Esse nosso love é sem compromisso Apenas um lance escondido Pode pro hobby comigo Gosta do meu jeito bandido Esse nosso love é sem compromisso Apenas um lance escondido Brota na minha base só pra gente se ver Vem beber, vem beber Te passo o endereço e cola no AP Pra fuder, pra fuder Brota na minha base pra gente se ver Vem beber, vem beber Te passo o endereço e cola no AP Pra fuder, pra fuder Tô apaixonado nessa puta Pior que ela sabe Traz sua amiga maluca Não sei se me ajuda ou me afunda Hoje é domingo E eu assino desde segunda Sabe nossa vibe é diferente Eu sou vida louca E ela essa massa depende Jogada na pin Não quer saber de nada Foi pra longe de casa Voltei ela lá Sabe que eu tô tipo GTA Se o assunto for gastar Tô espontando de chatinho A bebê que quer roncar Me chama de egoísta Machista Só pro ser viciado em contar Nota atrás de nota Mas anota Que o pai que vai bancar Tempo HD V故ia Mas anota Tempo HV Larih de burguesinha Tá lá vendo a binha Cheirazinha de maquinha Hoje o DJ te alucina Hoje oIG que te alucina Tempo HV Larih de burguesinha Ela vem Senta na minha tirada de banquinha Bota na minha base só pra gente se ver Vem beber, vem beber Te passo o endereço e cola no AP Pra fuder, pra fuder Bota na minha base pra gente se ver Vem beber, vem beber Te passo o endereço e cola no AP Pra fuder, pra fuder Vem beber, vem aqui